Está ali, a minha tia Suzete, a dona Naná, está lá tudo. E depois aconteceu realmente a grande noite do fado. Acha que foi a partir daí que houve os holofotes sobre si? Foi. Ali há uma passagem, aquela história das ovelhas, é que eu tive um tempo a viver na moita do Ribatejo e então tive um primeiro grande contacto com a vida rural e a vida do campo que me seduz imenso e me apaixona. E, portanto, esse é o motivo daquelas imagens. Em relação à grande noite do fado. Eu, quando vou à Académica da Ajuda, entretanto, estão lá uns amigos que acharam-me graça a cantar. E então começo a ser solicitado para ir a outras coletividades, cantar, dois fadinhos, três fadinhos, depois comecei a aprender mais. Depois houve uma altura que eu fui ali a uma coletividade que era a Academia de Recreio Artístico, ali assim, na Rua dos Funqueiros, com um violista que já não está entre nós, que era o Mário Coutrin. Que me tirou. Eu só tinha aqueles dois tons que me tinha tirado, o Zé Inácio e o Carlos Gonçalves, da linda mulher de Lisboa e do fado cigano. E o Mário Coutrin disponibilizou-se, e a minha tia, que eu tinha lá, comigo, para ele me tirar mais tons. E foi quando eu fui aprendendo mais fados, e ele foi me tirando mais tons. Depois, mais tarde, é o Zé Inácio, e assim, excessivamente, começa a ir para os ferreiras. E, entretanto, a noite de fado era, naquela altura, ainda naquela altura, em 96, a primeira vez que eu concorri foi em 1995, mas não fui apurado para ir ao Coliseu. E em 96 sou apurado para ir ao Coliseu, e... Fiquei em segundo. Fiquei em segundo lugar. Com aquele rapaz que eu digo que é fadista, que canta bem, que a gente chama... Exatamente. O Maurício chamava-lhe o Foja ao Soco, porque ele era muito magrinho. Então, Foja ao Soco. E é o Diogo Rocha, e ele é que ganhou. Ganhou a cata ao fado do estudante. E ainda é uma certa rivalidade, não é brincadeira, claro. Ganhaste-me uma noite de fado, e tal. E então, e depois, em 97, é que eu ganho o primeiro lugar, e a partir daí, em juvenis e em 98, em séniores. Portanto, fui o único a fazer a dobradinha em dois anos consecutivos. Houve gente que ganhou em 70 e depois em 82, ou em 79 e 82, e eu não fui dois anos seguidos, nas duas categorias. E depois, a partir daí, começaram a se elicitar cada vez mais, porque eu depois, entretanto, estive num colégio interno, no colégio de Cezana Andrade Corvo. Exatamente. E, pronto, só vinha ao fim de semana, mas cada vez que vinha, já tinha poiso. Já sabiam onde é que ia. Já sabiam onde é que ia. E a minha tia levava-me sempre para os Ferreiras, onde estava o meu querido Fernando Maurício. Pois, exatamente, os Ferreiras. Os Ferreiras, que é aquela última casa onde está o António, o proprietário, a falar. Pois, e eu sei que os seus colegas também gostam muito de si, e têm um grande apreço por si. E vamos aqui fazer também um percurso por mais um bocadinho da carreira brilhante do Ricardo, que ainda só tem 30 anos. Vamos lá. Já sabiam. Já sabiam. Quero Deus nosso Senhor. Quero-te com toda alma. E ninguém me leva a palma. O Ricardo, para mim, é o maior. Sente exprimor. Ele ensina-me. Eu adoro ouvir o Ricardo cantar. São poucos os artistas que me fazem sentir aquele arrepio na pele. Meu amor, perde a esperança. Quando a saudade se cansa, não há mais nada. Ele sente realmente o que canta. Quando ele canta, ele transforma-se. É que se a gente quiser perguntar qualquer coisa de fado, pergunte ao Ricardo, que o Ricardo sabe nos responder. O Ricardo não só canta fado, como a sua vida é fado. É uma voz única e creio que será uma questão de tempo até dar-se essa descoberta ao nível global. Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês não estivessem a meu lar Então não havia fado Nem fadistas como eu sou E se vocês não estivessem a meu lar Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Bem, um percurso de grandes recordações. Disto nem se lembrava quase. Não, agora já me lembro. Isto foi um programa do António Pinto Basto. Exatamente, exatamente. Mas cantei tão mal, em Jesus. Acha que cantou mal? Sim, sim. Estava a cantar mal? Não, eu cantava mal aqui Andava um bocado muito virado para o zelo Eu ouvia muito o zelo nesta altura E a Beatriz da Conceição Pois também é uma referência É uma grande referência E andava ali um bocadinho à volta daquele género Andava a descobrir Eu sei que o Ricardo recusa o título de ser um estudioso do fado Não, porque não tenho estudos para isso Não, sou apenas um apaixonado E aquilo que me move é o amor a esta canção E portanto quero sempre saber mais Porque só posso arranjar uma exceção Quando souber onde está a regra E portanto se quero seguir à frente E se quero andar mais para a frente Preciso de saber aquilo que envolve Preciso de saber a história dos meus antepassados E portanto dos antepassados desta canção E é para mim No fundo é a paixão que me move É o amor que tenho por esta canção Pelos intérpretes, pelos compositores, pelos guitarristas Que me faz querer saber sempre mais sobre Mas o Ricardo eu diria que é um cantor de música do mundo Porque eu penso que terá que ser integrado também nesse grupo Que não lhe fica nada mal Porque o fado também é Particularmente porque, por exemplo, cantou com um grande instrumentista do UD Que é um instrumento que pouca gente conhece Que é o libanês Rabiba Abu Khalil Exatamente Rabiba Abu Khalil é um nome difícil Mas é mais difícil do que Muammar Gaddafi Mas, de qualquer das maneiras Você teve um encontro de cultura com esse homem Sim, de tal maneira que influenciou até aos dias de hoje A minha vida Até mesmo pela tentativa da... Eu já ouvia outras músicas Hoje em dia pouco ouço da música ocidental Ouço o flamenco, folcló português, fado E depois música do próximo E do Médio Oriente e da Índia De tal maneira que Rabia Influenciou-me bastante Porque me deu a conhecer outras culturas E fiquei rendido à cultura árabe Especialmente a... O Makhalsum, o Adi Al-Safi Nazem el-Razel e Abdul Wahab E isso tem a ver também com as suas origens étnicas? Não sei Eu sei que é transcendente ver a forma como Como se encontram muitas coisas em comum com a nossa música Com a nossa forma de estar Os árabes Naturalmente estiveram aqui Os árabes tiveram aqui Cerca de oito séculos na Península Ibérica E em Portugal cinco séculos Portanto, deixam-nos cá um grande legado e muitas coisas E a guitarra Toda a gente diz que tem também grande relacionamento com instrumentos árabes Sim, sim Provavelmente terá, não é? Enfim, o Al-Aoud é o pai dos instrumentos... Exatamente Talvez o bisavô, digamos assim Mas, enfim, a cultura árabe é uma cultura absolutamente incrível E que descobri cantores incríveis e compositores incríveis De forma como é feito Tanto assim é que estou empenhado em aprender a falar e a escrever árabe Ah, eu já percebi pela pronúncia que está... Sim, sim, um bocadinho Alhamdulillah Sim, sim, um bocadinho Obrigado.